A gente chama aqui ao palco desse grande evento o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Maturro, que é também presidente e idealizador da AgriShow. Bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, saudar o Júlio e saudar a todo o Canal Rural por essa iniciativa tão especial. E eu vou me permitir saudar a todos no nome do super-ministro Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, que tem cinco gerações de agrônomo e, literalmente, nasceu na roça, lá no Centro de Citricultura Civil Moreira, em Corderópolis, que é do nosso Instituto Agronômico. Roberto é um amigo de longa data, aliás, de várias décadas, não é, Roberto? Já tomamos cachaça junto e, mais de uma vez também, acho que esse final de semana a gente toma mais uma. Então, gente, quando nós fomos assumir a Secretaria de Agricultura, e é disso que eu vou falar um pouquinho, nós vamos consultar o Itamar Borges como titular, e eu como secretário executivo, isso foi em junho do ano passado, nós vamos falar com várias pessoas, vamos falar com o doutor Roberto. O que é que a gente precisaria fazer? O Roberto foi ministro da Agricultura, foi secretário de Agricultura, A Grishow só existe porque o doutor Roberto, enquanto secretário de Agricultura, liberou uma área da Secretaria em Ribeirão Preto, é onde acontece a Grishow até hoje. A primeira edição nós fizemos em 94, onde você, menina, não era nem nascida, a gente já fazia a Grishow. Então, o doutor Roberto nos deu duas sugestões, e para nós soou como uma ordem e meta a ser buscada, a ser atingida. Ele disse assim, consigam recursos para pesquisa e façam a regularização ambiental do Estado de São Paulo. Saiam da Secretaria e saiam por aí para inaugurar as estátuas. Foi o que o Roberto disse dentro da casa dele, aqui em São Paulo. É uma casa de passagem, como a minha aqui em São Paulo, que a nossa casa mesmo é lá, não é, Roberto? Guariba, Matão, de onde a gente vem. Muito bem. Era um trabalho que não era uma tarefa das mais simples, tratar de CAR, Cadastro Ambiental Rural. Começamos um trabalho de discutir com o setor produtivo, porque a resolução conjunta com o meio ambiente já estava no Palácio para ser publicada no Diário Oficial no dia seguinte. Seria uma verdadeira guerra dentro do Estado de São Paulo, com o setor de produção. Vamos discutir com todos os setores produtivos do agro. Trabalhamos intensamente. E dia 1º de outubro, lá em Ribeirão Preto, o então vice-governador Rodrigo Garcia, junto com o meio ambiente e a agricultura, assinamos a resolução. Gente, eu vou dizer para vocês, foi uma resolução tão boa que ninguém ficou totalmente satisfeito. Isso significa que não houve perdedores, não houve ganhadores. Então, estamos tocando a vida. Conseguimos fazer 100% do processamento e 100% da análise do Cadastro Ambiental Rural das 406 mil propriedades do Estado de São Paulo. Lembrando que 188 mil propriedades dessas estão abaixo de 20 hectares. Estamos falando de São Paulo, um Estado bastante antigo, mas densamente povoado, e ainda com bolsões que precisam desenvolvimento, precisam continuar trabalhando, precisam dos agrônomos, dos médicos veterinários da nossa secretaria para continuar tocando a vida. Nós temos aqui o Vale do Paraíba, nós temos aqui o Vale do Ribeira, nós temos o Pontal do Paranapanema, que ainda... Bom, lembrem bem, prestem atenção os investidores aí. O Pontal do Paranapanema é a última grande fronteira do Estado de São Paulo. Agora com regularização fundiária. Foi também um trabalho duro que a gente vê desde 1950, com insegurança jurídica naquela região, e tramitou pela Assembleia Legislativa, sob o comando do Itamar, do Rodrigo Garcia, do então governador João Dória, para que isso pudesse ser possível regularizar aquilo que todo mundo sabe que sempre foi área de conflito. O Pontal está regularizado e estão começando todos os processos, entregando as primeiras escrituras de gente que morreu sem ver a sua propriedade regularizada. 537 casas de agricultura reabertas, dinheiro para pesquisa. A gente marcou, cravou esse dinheiro da seguinte forma, não paga viagem de pesquisador, não paga hospedagem, não paga salário, é dinheiro investido na pesquisa. É o maior investimento em pesquisa da história de São Paulo. Eu vou pular certamente algumas coisas que eu gostaria de falar aqui, o tempo é curto, e nós estamos fechando um ciclo, fechando um governo, e dia 31 termina essa gestão, entregaremos ao nosso sucessor, como governador eleito, o Tarcísio de Freitas, e ao sucessor desse secretário, um programa de Estado para o agropaulista. Um programa de Estado robusto, consistente, visando, olhando de frente a sustentabilidade. Eu lembro que eu não sou do setor público, sou do setor privado, e é para lá que eu devo voltar, assim que terminar essa gestão, dizendo que, com esse recurso, a gente estabeleceu parcerias. Então, um real pode virar dois, pode virar três, pode virar quatro. Nós adoramos as parcerias, e estabelecemos muitos. Cito um exemplo. Com a UPL, onde a Secretaria de Agricultura tem um programa que já está caminhando para 16 anos, fizemos a parceria do Aplique Bem. Muita gente fala de defensivos, fala sem conhecer, as novas moléculas, a forma de aplicação, aplicação localizada. É um trabalho extraordinário que fazemos dentro do Instituto Agronômico, ali na nossa unidade Jundiaí, e agora, com parceria com a UPL, difundindo as boas práticas. São números extraordinários que nós temos conseguido, de economia e de pulverização localizada, preservando o meio ambiente, trabalhando nessa direção, a gente caminha e caminha com sustentabilidade. Não perder de vista que nós precisamos também de sustentabilidade econômica. Sem sustentabilidade econômica, a coisa fica difícil de andar, porque precisa de dinheiro para tocar qualquer projeto que a gente faz. Tem uma outra parceria, o doutor Roberto conhece bem, lá no centro de Cana de Ribeirão Preto. Certamente ali nós temos os melhores pesquisadores do mundo na cana avicultura. Ali nós temos 192 parcerias com o setor privado. Outros institutos, que são seis em São Paulo, continuam fazendo parcerias, e boas parcerias. Para falar um pouco de novos programas, nós lançamos agora, ministro Roberto, o Boletim 100, terceira edição em 30 anos. Trabalho espetacular, fantástico, e concluímos que São Paulo, que ainda tem 6 milhões de hectares de pastagem, 60% deles em estado avançado de degradação. Eu estou falando de 6 milhões de hectares em São Paulo. Lançamos, por isso, um programa que se chama Solo Mais Fétil. Deficiência de calagem, que deve ser a primeira aula, não é a escola de agronomia, é o básico do básico, São Paulo tem deficiência. Com isso acontecendo, a gente joga rios de dinheiro fora, não faz a produção que precisa ser feita, que pode ser feita com as novas tecnologias, porque não fazemos a lição primeira, a base de todo o trabalho no campo. Os grandes pacotes tecnológicos que chegam, chegam normalmente a partir da semente, e se esquecem que precisa fazer a partir do solo. É nessa direção que se trabalha hoje, por isso lançamos o programa Solo Mais Fétil. É um programa extraordinário e, por incrível que pareça, a primeira coisa que nós fizemos na Secretaria foi cortar recursos para a reforma de pastagem, porque quem reforma pasto, na sequência, a única coisa que ele tem é pasto. Não tem outra coisa. Continua tendo pasto que daqui a três anos, quatro anos, reforma novamente. Fizemos também, recentemente, uma parceria com a Associação Rede e LPF. E aí eu preciso fazer uma homenagem e faço com muito orgulho a nossa Embrapa. Celso, você que também é lá da nossa região, sua origem está lá naquele miolinho, não é, Roberto? Sempre da Grande Guariba. O agradecimento especial à Embrapa, que integra, não, o programa e LPF é da Embrapa. E nós, pela iniciativa privada, tiramos do papel, começamos lá em Paberim, em Goiás, um programa que hoje está permeando pelo Brasil todo, integração, lavoura, pecuária e floresta. Isso, sim, é sustentabilidade na produção, é sustentabilidade econômica, sequestra carbono, como poucos programas podem fazer isso. E agradecer especialmente à Embrapa, que atualizou 137 agrônomos da nossa secretaria dentro dos sistemas integrados de produção. e a gente caminha agora descobrindo que leite com manga não faz mal. Começamos um programa de integração, e não dá para chamar de integração lavoura-pecuária, isso é um nome bonito, uma sopa de letras, era nome de pesquisador, não é, Celso? Não é, Roberto? E acabou pegando, e a gente não quer tirar. Mas lá na região noroeste de São Paulo, compreendo direção do Rio Preto até Santa Fé do Sul, começamos um programa de cacau, banana e seringueira. Lembrando que ali estão os maiores seringais do Brasil, são 64% da borracha natural do Brasil produzida em São Paulo. Ali estamos integrando banana, cacau e seringueira. São 500 hectares já, em várias propriedades, vai avançar e, sem nenhuma modéstia, eu acho que em 10 anos São Paulo será o maior polo cacauêro do Brasil. É um pouco de pretensão? É, mas a gente tem metas e consta do nosso plano programa de Estado para o agropaulista. É preservação, é geração de renda, geração de emprego, modernização das boas práticas que temos no campo. Eu, que não participei da COP27, até porque a Secretaria de Agricultura não teria voz e nem espaço na COP, mas o governo do Estado de São Paulo tinha através da Secretaria e do Meio Ambiente. Nós provemos todos os meios, todas as informações para que eles fossem para lá. E eu não ouvi e não vi ninguém contar lá sobre o nosso Impev. Alemanha recolhe e recicla 30% das embalagens vazias de agroquímicos. Alemanha não, desculpa, Estados Unidos, 30%. Alemanha, 67%. O Brasil, 94% de recolhimento, tríplice lavagem, reciclagem. São mais de 400 unidades do Brasil que recolhe embalagens vazias que nasceu em Guariba. Roberto, Guariba virou o centro do mundo, não é? Quem não conhece Guariba, acho que é uma boa oportunidade para ver as boas coisas que fazemos ali, que se faz ali naquela região. Eu que moro ali, minha casa, é 20 quilômetros dali. Então, gente, eu vou fechar dizendo o seguinte, o que é que nós esperamos do agro brasileiro. O agro paulista está inserido, aqui eu falo com o secretário de Agricultura, mas aqui tem um número tão interessante. A Europa, a idade média do produtor é de 62 anos, Estados Unidos, 58. O Brasil, de 45 anos. E o Mato Piba, são 34 anos. Pode ser mesmo que a gente esteja num caminho tão bom, dominando a agricultura tropical, grandíssimo, elevadíssimo trabalho da Embrapa. Esses solos tropicais é dominado pela Embrapa. Foi ela que tornou possível com o plantio direto, com a integração lavoura-pecuária, produzindo em solos arenosos. E essa gente mais jovem, certamente, com muito mais tecnologia, com muito mais conhecimento da informática, faz um trabalho extraordinário. o agro-brasileiro só tem futuro bom, nada para nos desanimar, nada para nos envergonhar. Talvez uma mensagem que fica e que me incomoda muito é ver brasileiro viajando pelo mundo, tendo o prazer de falar mal do Brasil e não vender as boas coisas que nós temos. Eu acho que, primeiro, enaltecer o que nós fazemos de bom é um trabalho, é uma obrigação de todos nós. É isso que o Canal Rural está fazendo hoje, já fez uma primeira edição, e é um canal que vem se modernizando, mostrando as novidades, o que tem, e continuar mostrando as coisas boas que o Brasil faz. E o Brasil faz muita coisa boa. Ilegalidade não é com o produtor rural. Eu sou produtor rural, o doutor Roberto é produtor rural e deve ter tantos aqui. A gente, primeiro, irriga as nossas terras com suor, não é com brincadeira. A gente trabalha muito, o agricultor trabalha muito. Se alguém errou no passado, meu avô, meus antepassados erraram, a gente já corrigiu isso, ou está corrigindo, está em processo de correção, é bom que a gente aprenda a contar as coisas boas que acontecem nesse país. Nós somos os melhores do mundo de forma modesta, mas nós somos mesmo. Dominar essas terras pobres que o Brasil tem é para a gente muito competente, que irriga seus solos com muito suor também, além da tecnologia que chega e a gente adota correndo todos os riscos, esparramando dinheiro no solo, que se der zebra a gente não tem nem como recolher de volta. Toma prejuízo, negocia com o banco, paga de novo e tenta de novo para conseguir. Gente, eu agradeço muito a oportunidade. Aqui não há tom de despedida, porque nossas agendas ainda vão... Até o dia 21, nós temos uma grande entrega lá em Ribeirão Preto, e eu espero passar o Natal em casa. Se der, se não der, o ano que vem a gente passa. Muito obrigado. Obrigado.